Fala aí galera, entro bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo desse canal E voltando aqui com a vida de Birubiru Birubiru hoje tá radiante, tá ligado? Ele pegou leve 150, tá com elite leve 344, entendeu? Deu uma sorte do caramba de conseguir as duas partes que faltavam do 7 e do 145 domador pra ele excelente Então ele tá full excelente, full mais 15, entendeu? Birubiru tá como? Blindão na parada, tá ligado? Com menar menininha no cantinho E tá com 3.8kk de HP por 481k de ataque físico por 292 barra 379k de defesa física e mágica, ok? Então Birubiru tá como? Blindão, cuzão, tá ligado? Então vamos lá gente, o que a gente vai fazer hoje? Nós temos aqui 20k de cash, ok? Que a gente deixou, passou agora, já virou a manutenção Então a gente vai tá gastando esses 20k de cash aqui De que forma vai ser gasto? Eu pensei bastante Como Birubiru precisa de algumas cossitas pra dar uma melhorada Eu optei em gastar esses 20k no tesouro, tá? Por que esses 20k no tesouro? Porque eu preciso muito de super cristal raro de encantamento Muito, muito mesmo, muito E qualquer outra coisa que vier aqui vai ser de bom grado para Birubiru Então a gente vai ter 20k, 20k E esses 20k vão ser de muita ajuda Então vamos lá, começar a abrir 1, caixa gama de batalha 2 2, opa, ué não clicou? 2, ó, brutal de controle de encantamento Isso aqui serve para o Birubiru pra caramba Vamos lá Isso aqui é uma bosta Mais uma bosta Olha, Birubiru pegou pérola de sabedoria superior Pegamos 50, era o que queríamos Opa, clica Pegamos a velocidade de ataque Não serve tanto para o Birubiru Pegamos chave gama Pegamos outra fenda dimensional E por último Pegamos 100 fragarache divino Ok? E com isso agora a gente vai estar dando uma melhorada Aqui no nosso personagem No nosso persona Vamos aqui usar as pérolas de sabedoria São 30 Então tem uma quantidade considerável Vamos lá aqui Usamos Vamos upar o nosso Tenet Vamos lá Lembrando gente Que a temporada de Birubiru está chegando ao fim Tá? Tem pouco mais de alguns vídeos agora para ser feito Para a gente fechar a primeira temporada de Birubiru E aí eu vou contar com vocês Para a gente fazer a segunda temporada Então para a segunda temporada aí Quem tiver o interesse aí De financiar o Birubiru Em 100 reais Para a gente poder continuar a saga de Birubiru Então se vocês tiverem interesse Eu vou estar deixando na descrição Dos vídeos agora no final Ok? O meu Paypal E o meu E a minha conta do Mercado Livre No caso do Mercado Pago Um negócio assim E aí vocês Mais um up E aí vocês Se tiverem interesse Basta depositar Que todo o valor que for depositado lá Será revestido Para o Birubiru Ok? Bom Feito isso Tá bonitão Agora a gente vai vir aqui Nos trajes A gente pegou uma quantidade maneira ali E vamos deixar os trajes mais 15 Vamos lá Começar pelo traje Depois a gente vai para o penteado Vamos botar aqui Pronto Vamos equipar Agora aqui E vamos equipar Opa Equipar não Primeiro vamos botar mais 15 Vamos lá Quase indo Lero Lero E pronto Foi Vamos colocar aqui E o Birubiru Fechou Em 600k de defesa Por 490k de defesa física e mágica Pegou 509k de pé ataque Birubiru Tá como? Blindation Meu irmão Blindation Ok? Então Agora A gente vai Eu não tenho Eu realmente queria ter aqui Deixa eu ver se eu tenho no baú Mas acho que não tem não 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 tem Não tem problema não Vamos agora pegar as recompensas No gasto gigante contou Tirar o consumo duplo Que pena A gente teria pego mais coisa Então vamos lá Mil 3.000 3.000 5.000 10.000 E por último 20.000 Vamos olhar aqui o que nós juntamos Temos algumas cossitas 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 Vamos lá Vamos abrir aqui Vamos guardar o que O que a gente Não vai usar agora Vamos guardar isso 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 Chave da lua Deixa Deixa eu dar um organizar aqui Para ficar mais fácil Vamos guardar isso aqui Isso aqui Isso aqui Não vamos usar isso aqui agora Nem isso Opa Fragmento de título Vamos usar Vamos lá Super título Vamos tentar aqui pegar o magnata Pegamos o magnata Olha rapaz E agora tentar pegar o rico Não pegamos Mas garantimos o magnata Vamos dar outra junção aqui Vamos guardar isso Deixa eu ver Guardar isso aqui Guardar isso aqui também Por enquanto Cristal do dragão Pegamos mais alguns pixels Vamos guardar pixel Que a gente está juntando pixel Pegamos alma de pressão Pegamos mais algumas lásticas de alma Pegamos mais etéreas Ou heroicas E etéreas Olha Eterudo Aqui Alma de pressão Pegamos aqui duas pedras Que a gente usa Essas duas a gente não vai usar Então Deletados Essa aqui a gente vai usar A gente guarda Gama 1 Chave secreta Isso aqui é inútil Pode jogar fora Aqui Vale de montaria normal Joga fora Pegamos aqui Mais centério Isso aqui alguma coisa deixa Vamos guardar esses vales de montaria superior Aqui Fragaragem divina A gente guarda Que mais pra frente vai ser usado Essa bosta aqui de fenda dimensional Chave gama 2 A gente guarda E é isso Pegamos aqui alguns pacotes de helicar A gente vai guardar também Não vai usar E com isso Nós temos isso aqui E não tem mais outra coisa pra upar E com isso Finalizamos aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal Não esqueçam de dar aquele like E compartilhar nas redes sociais Lembrando que Assim que o servidor Assim que o canal Servidor Estou viajando Assim que o canal Chegar a 400 inscritos Serão sorteados 1000 D Na junção do S1 Do Asa de Cristal 2 Então Se você não é inscrito ainda Se inscreve Pega o celular do papai Da vovô Da mamãe Não sei o que E lembrando que Na descrição do vídeo Eu vou estar deixando O meu Paypal E vou estar deixando O meu Mercado Pago Acho que é Mercado Pago O nome Pra vocês Se vocês quiserem Contribuir com o Biru Biru Aceitamos qualquer valores Assim qualquer valor E mediante chegando a 100 reais A gente faz o donate de 100 reais E aí a gente volta Com uma segunda temporada Ok? Então conto com vocês Abração Partiu Fui Fui